Está enteiro? Está enteiro mesmo? Então vai! Vai! Isso! Vamos, nego! Vai! Boa! Excelente! Vira! Vai! Excelente! Boa, Gustavo! Boa bola! Aí vocês estão mexendo de orgulho! O boleto tem que pegar a bola na mão! Vai! Excelente! Vamos! Boa bola! Boa, Rafael! Boa! Coisa linda! Meu sonho ficou com a mão trocada, mas está bom! Foi lá em cima! Boa! Se vai com a mão trocada, seu braço vai passar isso aqui da trás! Estou muito alto, não foi? Vai! Excelente! Boa, Gustavo! Vem! Lá no alto! Lá no alto! Vai! Vai! Tá boa! Bora! Fecha bem! Fecha bem esse lado! Vai! Boa! Boa, Rafael! Boa, Júnior! Vai! Bora! Vamos! Vamos fechar bem! Vai! Boa, Gustavo! Vem! Fecha bem! Vai! 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 Boa! Tocou nela! Tocou? Tirou, tirou! A bola é tirou inteira! Ir de vocês inteiros! Vambora! Vai! Bora! Boa! Vamos lá na cabeça! Ai! Boa! Fastalão, vai! Boa! Boa! Boa, sua Vai Isso, vamos, joga pro lado Ai, ganhou Boa, Júnior Vamos, tá bom Boa Vamos, mano Rapaz, eu tô mal Vamos testar bem agora É o último, não é? Então, beleza, vou jogar lá na gaveta Vai, vamos Boa, vem Vamos, passei a gaveta, Júnior Ai, quebrei também Vou fazer a outra depois Vou pegar a gaveta mesmo Vai, fecha bem, que tá bom Boa, vamos, vamos Vai, vamos Ah, boa Então, vamos, Júnior Vamos fechar bem, então O DVD Vai Isso Lá no alto mesmo Lá no alto Vai Boa Coisa linda Muito bom, rapaziada Quer outra? Boa Aí tem gente de orgulho Vai Boa, Gustavão Vamos Lá no alto Isso 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 Boa Boa Obrigado.